No vídeo de hoje eu vou trazer a dica de um perfume delicioso, refrescante, que eu super indico para você usar em dias quentes, ou seja, é um perfume com a cara do verão. Então não esqueça de gravar o dedo de vocês no joinha, de compartilhar muito esse vídeo e eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram. Então vão lá, gente, fazer parte da família. Lá eu posto o meu cotidiano, eu falo dos nossos perfumes maravilhosos que a gente tanto ama e também crio muitas enquetes no qual vocês respondem e me ajudam a criar conteúdo aqui para o canal. Então vão lá me seguir aqui embaixo no box de informações desse vídeo, estará o meu Instagram. Estou esperando você e fazer parte da família que cresce também lá no Instagram, tá bom? Então, gente, se alguém chegasse com vocês e falasse assim, menina, menino, eu conheci um perfume maravilhoso que ele tem entre as suas notas. O que vocês iam pensar? Uau! Esse perfume é um frutado, delicioso, que é a cara do verão. E realmente, gente, a dica de hoje é para quem gosta de perfume docinho, frutal, mas que pode usar e abusar em dias quentes que não vai incomodar e vai chamar a atenção muito positivamente. E hoje quem está na Berlinda é o maravilhoso Pepe Jeans London Coquetel Edition. É esse que vem essa caixa enorme nesses tons de laranja e amarelo, tá, gente? Ele é um perfume importado, mas ele é barato, muito baratex. Ele tem esse daqui, gente, 80 ml, tá? E ele é classificado como um eau de toilette. E ele vem nessa embalagem linda. Olhem isso, gente. Representando literalmente uma bebida refrescante com muitas frutas tropicais, com ênfase à nota de abacaxi. Ai, que maravilha. Gente, esse perfume é uma delícia, uma delícia. Esse daqui é o frasco, ó, que coisa linda, né? Vem representando uma taça. Gente, esse perfume é delicioso, delicioso, maravilhoso. Como eu disse para vocês no início, ele é pura e simplesmente uma bebida refrescante de abacaxi. Você sente o abacaxi quando você borrifa. Sabe aquele abacaxi fruta que você corta e coloca na geladeira e fica bem geladinha e você vai comendo durante o dia? É esse o frescor desse perfume. É aquele cheiro que te remete a esse abacaxi bem geladinho, bem gostoso na saída. Com o passar da evolução, você vai sentindo toques de flor de limão. Ou seja, traz uma acidez, mas ao mesmo tempo um lado cítrico, que se entrelaça com esse abacaxi bem fresco, geladinho, gostoso. Mas o abacaxi ainda se sobressai, mesmo tendo a flor de limão. E ele finaliza caramelizado. Mas é um caramelo muito confortável. É um caramelo que traz uma doçura na medida certa, sem ser enjoativo. Então ele é um perfume com a cara do verão. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de seis horas. E a projeção dele foi em torno de uma hora. Então, Pepe Jeans Cocktail Addiction é um perfume onde a nota de abacaxi, caramelo e flor de limão se destacam muito na minha pele. Trazendo frescor e um lado frutado delicioso para o verão. Esse meu aqui, gente, eu comprei na Top Internacional e paguei nele R$270,00 por 80ml. Mas eu já vi ele no Mercado Livre um pouco mais em conta. Então se você gosta dessa proposta, quer um perfume importado, que não é tão caro, que tem uma volumetria e um frasco maravilhoso, e traz toda essa refrescância do abacaxi, eu acho que vale super a pena o investimento. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.